E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo pra vocês. Neste vídeo, galera, Warface, vamos jogar aqui, Hangar, Team Deathmatch, eu vou jogar de médico, sim. Redinho de médico, nubando, altas nubadas, eu ainda vou jogar com uma arma muito boa. Essa que é a arma melhor do jogo, a Spas 12 de Natal. Essa arma aqui é maravilhinda, meu irmão. É muito boa. Só que não, né? Redinho tá exagerando ao extremo. Vamos lá. Gerou. Gerônimo! Essa arma aqui é uma bosta, mano. É a arma pod. Ó. Só não pode errar. Se errar, já era. Se errar, é Death, com certeza. A Spas 12 normal nem lembra como que ela é, eu joguei pouco com ela. Mas essa daqui, se você errar, já era, meu irmão. Eita, acertei no ombro do cara, já era. Tem que ser nos peitos. Nos peitos de perto. Se eu for de longe, desiste, meu irmão. Tem uns caras que me matam de longe com essa arma aqui. Lembrar de me dar vida aqui, ó. Vem com o Redinho. Tô bem, tô bem. 2x1. Tô bem. Por enquanto, né? Vamos ver se eu vou ficar negativo com essa arma maravilhosa. Doarface. Eita, oarface. Deixa eu colocar a mira aqui na minha matébona. Vamos lá, vamos por cima, hein. Já vamos cair matando, literalmente. Toma. Que isso, cara? Eu sei que aquele caixote, ele vara, mas, pô. Precisa pelar não, mano. Vamos aqui no Gerônimo de novo. Caraca, meu irmão. Essa arma aqui vai ser... Toma. Foi um? Foi dois? Olá, combo kill. Mentira. Dobra o kill. Cara, se eu fizer combo kill com essa arma aqui, eu sou o melhor cara do oface, meu irmão. Tem um cara lá. Um snipe, só. Opa, peguei um na granada. E peguei um snipe. Nossa, granadeiro, mano. Como assim? O que é o Wilson, mano? Metei na granada agora, hein. Metei. Tem um cara lá na direita, na esquerda agora. Tem um cara aqui, eu vou ruxar. Eita aqui. Nossa, o cara voou. Nossa, dobra o kill. Eu jogo muito triple kill. Combo kill. Não, errei. Voa, garoto. Ai, meu irmão. Vou fazer combo kill. Não é possível. Vou fazer combo kill com essa arma. Voa, garoto. Vou invadir a base, ferrou. Aqui, o cara aqui, ó. Toma. Esse head tá muito zoeiro, cara. Cara, o que eu fiz ali, mano? O cara acabou de dar respawn. Esse head é muito mal, mano. É muito mal, cara. Tava ali, distraído, fingindo que era do time adversário. E fui e matei o cara. Tem um cara aqui. Isso é de perto, não adianta. Tem um cara em cima, tem um cara em cima. Calma, toda paciência. Toma. Nossa, o cara voa, mano. O bom de jogar de doze é isso. Engraçado. Ai, ai, ai. Nem deu pra escorregar. Eu gosto de jogar de doze. Por causa disso, cara. É a única coisa que eu gosto de jogar de doze, né? De médico. É que o cara voa. A animação do cara voando é muito engraçada. Ó. Fumaça é a minha aliada aqui. Tem um cara ali. Tá com uma granada. Nossa, mano. Tem que ir por aqui. Aqui é o point. Tem um cara aqui, ó. Mentira. Que o cara me matou ainda. Cês viram? De HS, o miserável de MP7. Mas é cagado demais, véi. Cagado ao extremo. Tem um cara aqui já, ó. Fingi que fui, fingi que fui. Vou por baixo. Tem um cara aqui. Agora eu te mato. Nossa, quase... Cadê o cara? Nossa, ele me mata... Aqui! Voa, garoto! Voa com o redzinho. Vai direto para o inferno. Não volta mais. Cadê? Cadê? Linhas aéreas redinho. Voa! Eita! É granada de Natal? Toma, então. Ih, morreu. Tem um cara aqui. Voa! Tem mais. Voa! Tem cara em cima, mano. Um slide kill. Tem um cara ali, mano. Toma! Nossa, eu tô muito bom com seus pais, mano. Só foi eu falar. Morri pra Clayman. Caraca, mano. Até que é boa, seus pais, hein? Até que é boa. Quando a gente mata, a arma é boa, né? Quando a gente morre, a arma é ruim. Nunca é o cara, mano. Nunca é o cara que é ruim. É a arma que é ruim. Tô na alma aqui. Deixa eu encher minha vida. Caraca, mano. Eu pensei que eu ia nobar demais com essa arma. Essa arma é pôde, mano. Só vocês jogando com ela pra vocês verem. Cadê? Tô sentindo que tá vindo uns caras aqui, hein? Vai vir... Todo mundo. Vai vir todo mundo, ó. Vem. Vem com o redinho. Tá caralho a fumaça aqui. A fumaça é minha... Nossa, na hora que eu ia falar que a fumaça é minha aliada, mano. Ali é um cara ali em cima. Nem dá pra mim matar ele. Segura minha granada. Pou. Fail. Com duas granadas de Natal e o normal. Tem um cara aqui em cima. Nossa, o cara voou muito longe. Caraca. Isso aqui eu ia me empreitando a comédia, mano. Deixa eu recarregar aqui que... Tá ligado, né? Toma. Que isso, Robeck? Miserável. Eu vou te matar. Errei. Matei. Matei. Pelo menos matei um. Invadi a base e matei. Impondo respeito aí nos americanos. É 23 a 8. Aí sim, hein? Cadê os caras? Cadê os caras? Nossa, parece que o cara não ia morrer. Matei no Legs. Boa. Esse Zupa aí tá me perseguindo, esse miserável. Já matou três vezes. Tá ganhando. Tem cara aqui, ó. Segura a granada. Ataca no pé do cara. O cara tá aqui, ó. Nossa, o cara evaporou. O que aconteceu ali, mano? Tá com uma fumaça e ele sumiu. Que nem ninja. O que é o Wilson, meu irmão? Nossa, tem um monte aqui, ó. Vamos esperar, vamos esperar. Opa, tem aqui alguém. Foi. Voa. Slide kill. Não morre não, miserável. O cara é imorrível, mano. Fiquei na alma. Na capa do Batman. Vamos lá. Esperar um pouquinho o colete encher. Pra gente invadir o morro. Vou mostrar pra vocês aqui a arma. Achei maneiro isso aqui na arma 2013. Comprar munição. Comprar capacete, colete. Que porra é essa? Não sei. Vamos lá. Acho que é realmente o que tava escrito. Então vamos lá. Hum. Os caras não morrem, mano. Porra, Zucca. Tá me perseguindo, cara. Tá me perseguindo. Tá me perseguindo esse cara, mano. Não é possível. Vamos lá. Pulo da morte. Tem um cara lá embaixo. Ó, um cara ali, ó. Toma minha granadinha. Vem, aparece. Ah, mataram, mano. 90 de assistência. Tem um cara aqui, ó. Nossa, Reddy. Que mira é essa? Cadê o cara, mano? Cadê o cara? Eu vou te matar. Eu vou te matar. Hum. Matei. Nossa. Que mira é essa, Reddy? Eu falei que ia ter altas nubadas de médico? Cara, de médico eu sou horrível. É arma que é ruim, né? Não tô jogando bem, não. A arma é ruim. Ai, tá vindo um cara. Boa, esse time é bom. Vamos lá. Tem que ser de perto, né? Tem que ser de perto, não tem jeito. Nossa, o time todo aqui. Ah, mano. O cara salvou o outro, mano. O cara é um herói. Salvou o outro. Não esquece o seu gostei, galera. Pra trazer mais vídeos aí de Black Ops. Oh, de Black Ops, não. De Warface pro canal. Esse Reddy tá tão focado em um Black Ops que... Tá até esquecendo, cara. Daqui a pouco eu vou estar falando no Minecraft. Não, Minecraft não. Eita, Zuka. Esquece, mano. Me esquece. Já tá 5 pro Zuka, mano. O cara me mata toda hora. Vamos lá, vamos lá. Tá com uma granadinha aqui na base. Nossa, tem muito cara ali. Tem muito cara ali. Não, tem um cara atrás, mano. Quem? Quem? Adivinha quem me matou? Zuka. 30 barra 14. Até que a gente tá jogando bem, hein? Cadê de dois aí? Vamos rushando aqui. Tentando matar os inimigos e fugir do Zuka. Tá tenso. Eu vou pra um lado, ele vai pro outro. Quer dizer, eu vou pra um lado, ele vai pro mesmo. Eu vou pro outro, ele vem pro mesmo. Não! Zuka! Puta merda, Zuka. Me esquece, meu irmão. Caraca, meu irmão. O cara... Toma. Vou te pegar. Porra, mataram, mano. Os caras matam os inimigos, cara. Eu vou ficar papando. Já tá difícil pro meu lado. O Zuka tá apaixonado por mim, cara. Aí fica difícil. Não! Deixa eu matar ele. Caraca! Tu viu o movimento ninja dele, mano? Caraca, mano. O cara é ninja, cara. As artes secretas aí. Cê é louco, mano. O cara é mito. O cara ali. O cara em cima. O cara aqui, ó. O médico. Não! Não, eu não vou morrer. O cara me matou de costas. Aí não dá. Aí não dá. O Zuka me persegue. O outro me mata de costas, cara. Não tem como fazer o KD bom. Não tem como jogar bem, cara. Caraca, essa gameplay tá... Muito top, mano. Vamo, 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 vamo. Toma! Morreu! Vem! Vem! Hum! Dobrou o kill. Aí sim! Agora a parada vai mudar, hein? Toma! Paparo! Tem cara ali, tem cara ali. Vou invadir que nem louco e morrer que nem louco. Caraca, HHS, mano. Vocês não perdoem, hein? Caraca, os caras tá sinistro, meu irmão. Os americanos tão aprendendo artes ninjas aí. Nossa, agora eu dei muito mole. 33 barra 19, cara. Essa arma é uma maravilha, né? Pra jogar o Zuka ainda me persegue. Mas tamo aí. Ganhamos. Time bom, cara. Time bom, time ótimo. Galera, não esquece o seu gostei pra trazer mais vídeos de Warface pro canal. Adicione os favoritos. Se puder compartilhar também pra ajudar o Redinho. É nós. Estamos juntos. Um abração e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.